Música E fala galera, me deixando aqui em mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para o canal Lembrando galera, não é uma divulgação Não, não é uma divulgação Tá apagando aqui Não é para vocês falarem Ah, mas você está divulgando ele Divulga a gente também, eu vou divulgar Mas isso não tem nada a ver com divulgação Bom galera, eu estou aqui no canal de um amigo meu PdGames Ele postou um vídeo dizendo que Ele vai acabar com o canal Que Entrou aqui no vídeo Pronto, aí aqui Bom, ele postou um vídeo dizendo que ele vai acabar com o canal E galera Tipo, como eu disse no vídeo Hoje tem muita gente que me apoia há muito tempo Desde os 400 e 500 inscritos Mano, esse cara me apoia há muito tempo Já gravei muito vídeo com ele Eu vou até mostrar aqui para vocês Para vocês não falarem que é mentira Cadê? Força Duter Aviso importante Tá até misquinha ali Que era que a gente ia gravar um negócio Zorando o canal Eu sou de Xanj98 Tem mais galera Tem mais vídeo com ele Olha lá, a conversa do youtuber Xanj98 Mano Acho que desde os 400 e poucos inscritos Eu estou conversando com esse cara Ele está com 456 E ele disse que vai parar com o canal Galera, por favor Estou pedindo Vão lá e dê uma força para ele Se inscreva no canal dele Comenta lá Força Duter E fala que você vive pelo canal Xanj98 Tipo, é pouca gente que te apoia Quando você Quando você tem 100 inscritos 200 inscritos Mas ele me apoiou muito Galera, ele gravou muito comigo Me divulgou muito Me ajudou em muita meta E está na hora de eu ajudar de volta aqui Não precisa se preocupar Que todo mundo que eu falei que vou divulgar Vou divulgar Isso aqui não é uma divulgação Lembrando de novo Não é uma divulgação Por favor Primeiro link na descrição O canal dele Vão lá Comentem Força Pd E falem que vocês vieram Pelo meu canal Deixem o like no vídeo dele Ajudem ele Tamo junto galera Lembrem que um dia você também pode precisar O que também pode estar desanimado Então é isso Like, favorito, comente Passa lá no canal dele Amanhã vai ter vídeo sim Aqui no canal Tamo junto galera Conto com o apoio de vocês Valeu, falou e fui